Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo irei falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Hoje rolou os dois jogos da segunda rodada do Grupo E. Vou começar falando de Holanda 3, Camarões 1. A Holanda ainda não entrou no clima de Copa do Mundo. A Holanda venceu, mas não convenceu. O time teve a posse de bola, porém foi um time que viveu de chuveirinho para dentro da área. A Holanda, quando a Lick Martens e a Van de Sanden são anuladas, o time é nulo. A Holanda, sem as duas pontas, vive de jogo aéreo. Foi assim o jogo quase inteiro. Camarões focou seu jogo na defesa, apostando numa primeira linha de 5 e saindo nos contra-ataques em velocidade com as pontas. O esquema de Camarões foi furado, mas a Holanda precisa melhorar se quiser ser campeã do mundo. O time ainda não entrou no ritmo do Mundial Feminino. Os gols desse jogo foram marcados por Viviane Midemar, aos 41 do primeiro tempo. Gabriele Onguenet, aos 43 do primeiro tempo. Numa falha da goleira da Holanda. A Dominique Bloodwood, aos 3 minutos do segundo tempo, fez o 2 a 1 para a Holanda. E a Viviane Midemar, aos 40 do segundo tempo, matou o jogo para a laranja. A Holanda está classificada. Camarões vai para a última rodada, precisando vencer a Nova Zelândia para se manter vivo na competição. E ainda vai depender de outros resultados, para ver se passa ou não como um dos melhores terceiros colocados. Falando agora do outro jogo, que foi Canadá 2, Nova Zelândia 0. No primeiro tempo, o Canadá teve a posse de bola, conseguiu fazer jogadas, porém parou no paredão neozelandês. A Nova Zelândia se fechou muito bem. O bloqueio da Nova Zelândia é muito difícil de ser furado. Para mim, a Nova Zelândia tem o melhor sistema defensivo da Copa. Que fique claro, não estou aqui falando que as duas zagueiras da Nova Zelândia são as duas melhores do mundo. Não. Mas o sistema de defesa da Nova Zelândia é um sistema de defesa confiável. E é um time que você tem que bater muito para furar a defesa delas. Não é um time que você vai fazer gol facilmente. Facilmente. E o Canadá teve esse problema. A Hebe Erseg botou a Sinclair no bolso. A Sinclair não conseguiu jogar o jogo inteiro. No segundo tempo, logo aos 3 minutos, o Canadá furou o bloqueio da Nova Zelândia. Fez 1x0 com a Jessie Fleming. A Nova Zelândia conseguiu sair um pouco mais no segundo tempo. Porém, pouco conseguiu penetrar na área canadense. Não conseguiu chutes a gol. A Nova Zelândia só deu 3 chutes no jogo inteiro. Todos para fora. E o jogo da Nova Zelândia viveu disso. Uma defesa forte. Porém, um time que tem muita dificuldade na hora de criar jogadas. A Nova Zelândia é um time que não tem aquela jogadora cabeça pensante. A jogadora que para a bola no meio campo e analisa o jogo. Pensa o jogo para tentar armar uma jogada importante de ataque. A Nova Zelândia é um time que se defende bem. Tem muita verticalidade. Mas falta um meio campo mais forte. O meio campo da Nova Zelândia combate, mas não cria jogadas. E o outro gol do Canadá foi marcado aos 34 do segundo tempo com a Nichelle Prince. Canadá com 6 pontos. Também está classificado. Canadá e Holanda jogam na última rodada para ver quem termina em primeiro lugar do grupo. E Nova Zelândia e Camarões vão duelar para ver se um dos dois passa em terceiro lugar. Bom lembrar que, se Camarões e Nova Zelândia terminar empatado, os dois morrem abraçados no Mundial Feminino. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco está no Olimpismo, está na Copa. Eu fui!